Fala aí, tudo tranquilo? Como saber se a viagem é no dinheiro ou no cartão na 99 Pop e também na Uber, o aplicativo novo da Uber aí que não tá ajudando muito? Vídeo de hoje, uma sacada muito simples que vai ajudar você a descobrir antecipadamente se a viagem vai ser paga com o cartão ou no dinheiro. Ficou interessado? Assiste até o final e pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade, inscrever-se e ir no sininho. E deixa o like que esse vídeo merece o seu joinha, ok? Vamos lá! Na 99 Pop, os motoristas sempre quiseram saber antecipadamente a forma de pagamento na viagem. A Pop te mostra o destino, mas infelizmente eles ainda não mostram a forma de pagamento. Mas eu descobri uma dica, uma sacada, pra você descobrir antes de chegar no passageiro se ele vai pagar com dinheiro ou no cartão. E essa dica também funciona pro aplicativo novo da Uber. O aplicativo novo da Uber tá meio enrolado, não tá mostrando direito a forma de pagamento. E a dica é muito simples, ela é muito fácil de você aplicar no seu dia a dia. O que que eu faço? Quando eu aceito uma viagem, eu tradicionalmente mando aquelas mesmas mensagens, ó, tá aqui no print. Oi, tudo bem? Estou chegando rapidinho, por favor aguarde. Isso serve pra você avisar o passageiro que você já aceitou a viagem e que você já está a caminho. Ajuda a reduzir e muito os cancelamentos. Se você ainda não usa, testa, faz a experiência que você vai ver que funciona. Também manda aquela mensagem, ah, este Pop é diferenciado, tem carregador, tem bala, tem banco de couro. Já dou mais aquela azeitada pra evitar o cancelamento, pra evitar que o passageiro cancele, porque ele vai ver, pô, carro diferenciado. Vou aguardar. Também ajuda nos cancelamentos. E por último, a mensagem fatídica que te permite descobrir se a viagem é no dinheiro. Olha a mensagem, só pra eu me programar. Você tem trocado ou vai precisar de troco? Não preciso falar mais nada. O passageiro, se for no cartão, ele vai dizer, não, essa viagem é no cartão, sem problema. Ou vai responder, como essa moça respondeu pra mim, ó, eu tenho 20 reais, vou precisar de troco pra 20. Naturalmente, logicamente, você descobre que a viagem é no dinheiro. Você passa a saber que aquela viagem é dinheiro. E aí agora você avalia, por questão de segurança, onde você tá indo buscar o passageiro, pra onde você vai levar, e você já sabe que é pagamento em dinheiro. Então veja que simples, que fácil, que rápido, como descobrir se a viagem é no dinheiro. E essa técnica, essa tática, vale também pra Uber. Você pode mandar uma mensagem pro passageiro da Uber, perguntando, Oi, tudo bem? Você vai precisar de troco ou você tem trocado? Pronto, a pessoa vai te responder ali se ela precisa de troco, se ela tem trocado, e você já vai saber antecipadamente se a viagem é no dinheiro. E na Pop tem um plus, tem um extra, porque na Uber, às vezes, você tem que ficar copiando, colando ou digitando. Na Pop, se você, ó, se você rolar as mensagens até a última, até no final, você vai ver que tem essa opção aqui, ó, pra criar e editar mensagens. E aí você vai criar uma mensagem nova, pronta, padrão, pra ficar perguntando pro passageiro se ele precisa de troco, se você já tá avisando que você já tá a caminho, ou os seus diferenciais. Eu já deixo as mensagens prontas. Por meio dessa opção aqui, eu vou lá, preencho os meus textos. São textos um pouco curtos, por isso que eu tive que separar em três mensagens. Tem uma limitação ali de caracteres, de letras que você pode colocar. Mas eu já deixo as mensagens prontas. Sempre que eu aceito uma viagem, eu vou lá. Oi, tudo bem? Esse carro tem esses diferenciais. Vai precisar de troco? Pronto. Tudo que eu queria saber pra poder avaliar se eu vou fazer aquela viagem ou não. Agora, na 99 Pop, você consegue descobrir a forma de pagamento antecipadamente, utilizando a educação e uma pergunta simples. Vai precisar de troco ou não vai? Gostou desse vídeo? Ele é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista. Playlist completa vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada lá, tem muita dica, muita sacada bacana pra ajudar você. Aproveita, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Já fazia isso ou não fazia? O que você acha da sacada? Vai funcionar ou não? E faz o teste, eu quero ver você fazendo o teste. Testa que é batata que funciona. Depois só vem aqui, clica no like pra me agradecer. Ok? E compartilha com os amigos, mas a gente precisa saber. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.